Te vejo na loja Delben, olha só que muitas árvores de Natal, bacana não é? De vários modelos, diversos tamanhos para você decorar a sua sala, não é? Muito bacana né? Além de árvores de Natal, você também tem o chapéu natalino, tem as bolinhas coloridas e o famoso pisca-pisca, não é? Pisca-pisca é aqui na loja Delben, deixa a sua festa de Natal mais alegre aí na sua casa, na sua família, na sua comunidade com a decoração da loja Delben. Também você vai organizar aí na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, o famoso amigo secreto, a loja Delben, é uma loja preparada que vai atender você com o que você precisa, é isso mesmo, precisa dar aquele presente de amigo secreto? A loja Delben é o lugar. Então vem correndo para cá, o telefone e endereço está na sua tela, ó, oferta especial para você que está vendo esse vídeo na TV Votorantim, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e agora também no Instagram, você viu o comercial, vem correndo para cá que aqui você vai encontrar de tudo para decorar a sua festa de Natal ou entregar aquele presente especial para o seu amigo secreto ou na festa na sua família. Muito bacana né? Mais uma vez, telefone e endereço está na sua tela, a loja Delben é uma loja da família que vai atender a sua. Vem correndo para cá, te vejo na loja Delben! Vem correndo para cá, te vejo na festa de Natal ou na festa de Natal ou na festa de Natal ou na festa de Natal.